Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha é gente, a novidade é essa mesmo, é a novidade que a Dani Lima apareceu ontem no Instagram dizendo que iria revelar hoje, mudança, é gente, mais uma vez desmonta os móveis para ir para algum lugar da face da terra mas dessa vez gente, parece que é na mesma rua onde eles moram atualmente, lá na Bahia Itajibá, isso mesmo gente uma prima aí do Job, no caso até prima da Dani Lima mesmo né gente, desocupou a própria casa e vai alugar a mesma para eles gente, sendo que alguns serviços aí né, de manutenção da casa serão feitos pelo Job, é gente, pelo Job, e será descontado no aluguel, é gente, ou seja né a Dani vai dar uma economizada gente, vai economizar aí eu estou pensando cá com os meus botões gente, será que essa casa é bem mais barata do que a casa que eles moram? hum, deve ser né gente, haha, deve ser meu povo, porque a Dani, a Dani não dá gente, não ela não dá aí, vamos dizer, uma bola fora né, nessas coisas, a mulher gosta de economizar né tanto que ela não ficou na casa do Michael, porque o Michael ia alugar com um precinho mais sargadinho e ela não quis, quis não gente, aí deu aquele trelelê todo, um disse e me disse, coisa e tal e tal e coisa e ela resolveu ficar na casa dos tios né, tios e sogros, para depois morar nessa casa que ela mora atualmente ou seja, a Dani de boba não tem nada gente, nada mesmo, só a cara, haha, pois é gente, essa era a novidade né, a Dani logo brincou gente quando falou, gente, nós vamos se mudar, não gente, calma, nem mudar de estado, não, de cidade não, a gente vai mudar para outra casa aqui na rua mesmo e tal, bom gente, enfim, essa é a novidade aí de Dani Lima tem algumas pessoas perguntando né, que dia que a Dani vai visitar a mãe gente, porque a mãe dela está em processo de quimioterapia né, um processo bem doloroso todo mundo sabe como que é né, mas a Dani gente, parece que não tem nem, nem previsão de quando que vai aí né, visitar a mãe principalmente agora com esse negócio de mudança né gente, desmonta tudo, para colocar para outro lugar aí tem que arrumar a cozinha, depois o quarto da escrita, ou seja, vai ter conteúdo aberta para a Dani Lima só que tempo para visitar a mãe, isso daí ela não tem não né, tá difícil mas eu quero saber, é claro, a sua opinião, deixa aqui nos nossos comentários e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo